Já podia, é ué, vamos entregar o prêmio logo, tá aqui a Luciene, tá aqui a Luciene já louca pra pegar a cesta dela e aí, aí ela já vai levar. Tudo bem, Dona Mari? Tudo bem, Isael? Segunda-feira é assim, minha querida. É, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo, feriados. Pode vir aqui a Dona Luciene, por favor, também. Vamos chegar pra lá, minha querida. Vamos, vamos, mas não muito, viu? Um pouquinho pra cá. Tá bom, isso. Tá aqui ela, muito bom dia, Luciene. Bom dia, Luciene, seja bem-vinda ao TVC Agora. Tá com vergonha? Que isso, imagina. De que bairro que a senhora mora? Lá do Oeste. É? E a senhora assiste todos os dias o TVC Agora? E participa também? Sempre. Fala pra gente, ó, a Luciene, ela é prova viva de quem participa, ganha. Não é o primeiro prêmio que ela ganha hoje, não é mesmo, Luciene? É verdade. Vários prêmios eu já ganhei. Pode falar pro pessoal de casa. Já ganhei ventilador. Ó. Olha. Já ganhei ferro. Olha. Passar. Ganhei uma bicicleta. Que isso, mulher? Já ganhei 200 reais na época da promoção de... Que isso? Olha aí. Empresta a mão, por favor. Ela é a mulher da sorte. Pera. Agora eu ganhei 100 reais também. Agora sim. Com a promoção de quilô. Olha. E depois meu filho ganhou. Que bacana. Gente, ganhou. Encontra a minha, por favor. Isso. Aquele também. Ah, isso. Ganhou todo mundo. Agora sim você vai ver se eu não vou ganhar. Ganhou tudo. Agora, esse final de semana, eu vou ganhar. Quero ver não ganhar. Depois disso aqui. Bom, claro que a gente vai fazer a entrega da sexta. Com certeza. Senhor Ricardinho, por favor, nos ajude com a sexta básica. Por favor, Ricardo. Que eu vou entregar em mãos da dona Luciene. Bom, é pesada. A senhora veio do quê? De bicicleta? Vai dar conta? Dá conta. Se ela não quiser, eu posso ficar comigo aqui. Não. Vai por lá. Entra por lá, Ricardo. Pode entrar por lá, senhor Ricardo. Agora vocês irão conhecer o Ricardo. Que fica fazendo trapalhada. Ajuda a Luciene. Deixa eu segurar aqui o microfone pra você. Deixa eu segurar o microfone pra senhora. Olha lá. É, fica aí. Olha o Ricardinho. Olha o Ricardo aqui. Dá trapalhada. Pode pegar. Pode passar pra dona Luciene. Vamos, Luciene. Ó, pesou? Pô. O Ricardinho vai te ajudar ali, ó. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Luciene. Boa sorte, tá? Tudo de bom. Tchau. Tchau.